Música Hey, sejam bem vindos a Persona 5 Dessa vez estamos em Shibuya E nossa missão é roubarmos o coração do maligno deus Que nos aguarda, seja ele Igor, seja ele o cálice sagrado Nós temos que descobrir isso agora O templo está lá na frente, esse é o nosso objetivo É bom saber que não tem nenhuma armadilha nem nada aqui dessa vez Beleza, vamos indo Eu não sei quanto é isso, Ryuge, eu provavelmente esperaria alguma armadilha Mas por ora não parece ter nenhuma Shero, tem uma Chester na verdade Então, I'll take it Agora, um Overwatch, eu não sei pra que esse é bom Será que ele é pro meu sexo? Ele é, mas eu tenho algo melhor e muito avesso Eu vou colocar ele no Ryuge, então Ryuge é o nosso segundo personagem com mais importância aqui do sexo masculino Então, vai pra ele, eu não sei se aquilo ali serviria pra outra pessoa do sexo feminino Eu não reparei mais Ok, eu acho que... Eu não sabia se dava pra ir pra lá, mas Aparentemente não Tô perdido aqui Então, vamos seguir logo em frente Eu não tô nem aí Eu quero chegar logo nesse maldito templo Uh, uh, o que que é isso? Uh, o que foi? Estou sentindo alguma coisa à frente Acho que não podemos ficar aqui esperando, huh? O que é que você disse? O que é que você disse, Joker? Vamos seguir então Cuidado! Enfim! É bastante perigoso! Asconding from your cells is forbidden Return to your prison post-haste Those who wish to disturb society shall be slain on the very spot they stand You're the one who's disturbing it! Dissenters must be destroyed It's useless trying to reason with this guy Let's beat him and break through here! Nós vamos enfrentar aqui nessa dungeon Como algo que não podemos argumentar Não tem como discutirmos com isso E esse cara vai spawnar dois anjos Eu acho que vocês não estão muito interessados Em eu falando do artbook de novo Então, eu vou deixar pra falar dessas coisas Num vídeo separado Então, é Por hora, vamos apenas nos manter seguros Porque eu não sei o dano que esse cara pode dar O Magarudan agora do Mondo Talvez dê bastante dano Não, ok É, não dando razoável até A gente tá dando bastante dano Porque deu pra roubar bastante Nos confins do Mementos Mas aqui, sim Vai ser a nossa farm de experiência De fato Aqui, as sheroes dão muita Mas muita experiência Vocês vão ver isso Quando eu for upando aqui E... É simplesmente ridículo Não tem como Tem uma sheroe Na verdade, são duas sheroes Dessa dungeon Que elas vão te dar literalmente Um level inteiro Uma sheroe só E tem duas delas aqui Então... Ei, eu tô no lucro A não ser que isso de um level só Seja no normal ou no easy Eu não tenho certeza A... A diferença de experiência Que você recebe no normal Easy e hard É diferente Então... Pode ser que eu não up Matando ela Mas... O que importa é que Nós estamos Numa... Uma boss fight Eu já falo team fight Cara, eu tô... Não tem que parar de jogar logo Ah... Eu vou aumentar o charge agora Eu vou dar um charge agora no Ruge Porque... Eu acabei me acostumando Com a ideia de que Ele pode ser muito útil Também dando charge em si mesmo Quer dizer Eu vou perder outro turno De dano físico Mas olha só Por outro lado Eu vou poder dar muito dano Igual o dele Joker, não! Sua vai... Ah, bom... Eu não posso falar isso Cara, eu não acredito What the fuck? Eu... Eu tinha tirado quase toda a vida Desse cara Eu não acredito O cara vai ter que dar o death ball Com o yield e o charge Não é possível Só assim eu vou conseguir Derrotar as angels E dar pelo menos Um pouco de dano nele Porque eu acho que eu queria Dar o bank to rage Talvez seja mais útil Dar o megaton rage Eu não sei Eu vou tentar dar o melhor Compartilha nessa garota Porque eu realmente Não quero gastar o mono do SP O mono do SP Eu não queria gastar o SP do mono Mas eu vou dar o megaton rage Nesse cara Nossa senhora Eu não dei nada de dano Ok, isso foi meio desapont... Desa... Desapontante? Eu acho que sim Eu esqueci a palavra Eu... Eu não tô no bom dia, pessoal Eu espero que entendam isso Mas... Conseguimos dar bastante dano Neles aqui agora Oh, fuck Ele tá com o tarukage Tá legal É o seguinte Ele vai continuar dando dano Vai continuar dando buffs e debuffs Até o momento que a gente derrotar essa angel dele No momento que ela morrer Eu... Terei um turno extra Porque ele só vai usar o turno dele Pra invocar mais outras duas angels E talvez isso possa ser de vantagem para nós Ou desvantagem Na verdade Eu vou ter um turno a mais Porém Ele vai estar gastando um turno Pra invocar mais duas sheroes Então Eu tenho que tomar cuidado Pra ela não dar o Midarahan também Veio nesse cara Quando eu derrotar essa próxima angel E vir outras duas Porque assim ele vai ter duas vezes mais chances Ele vai conseguir me dar a run Então, Ryuji Por favor Deu uma tarukage E o próximo dano do Joker Com certeza Vai fazer um estrago nessa batalha Vamos lá Joker é com você Se bem que É Eu quero mesmo fazer um estrago Então Primeiro Eu quero manter a minha equipe segura E não arriscar Ah Ok Deixa pra lá Eu acho que eu não tenho direito aqui De dar um turno nesse cara Oh fuck Nossa Ok Estamos bem criados Oh Não, não, não Só no foco Joker Ryuji Nossa Eu não acredito Cara Como eu adoro esse Ryuji Você Você é de longe o melhor amigo Que eu podia ter Não tem amigos Ah Quer dizer Eu vou tentar matar a Sandion agora Cara Não tem como Eu vou ter que usar o turno do mono Pra tentar matar ela Aliás O maior do Darn Se pá mata ela Porque ele tá com o matar o Kaja Não Ah cara Isso foi por tão pouco Eu não tenho Ah Eu vou dar mais o Darn Então Agora esse daqui deve matar ela Se eu acertar E ela não tiver resistência Shit What the fuck Ela não morreu ainda Ah Tá legal Então Ah Como eu queria ter o Charge agora Mas Eu vou usar o Egon Pra matar essa daqui Se eu não me engano Ela tem fraqueza Exatamente Eu tinha que ter me lembrado disso Já um tempo atrás Porque Eu conseguiria Battle Pass E turnos extras O tempo todo Se eu tivesse me lembrado Que ela tem fraqueza A Curse Na verdade isso é muito óbvio Porque ela é um anjo Então My bad Gente Agora Freydyne Talvez Eu dei o Battle Pass Então É Deixa pra lá Ah fuck Agora eu vou usar o turn dele Pra ressuscitar duas Angel What Ele não ressuscitou Minha nossa Eu Eu falhei nos meus cálculos Eu jurava que ele ia ressuscitar outra Angel Geralmente é assim que acontece Ah Ok gente Eu sinto muito por isso Não sigo mais o meu Entre aspas Detonado Agora Pelo menos isso Por um lado é bom Ele tem menos chance De usar o Midar Han O que a gente tinha que sofrer Já sofremos Eu já curei a vida com a Makoto Então Eu só preciso me recuperar agora Tentar matar aquela Angel Na verdade Se eu consigo matar esse cara logo Seria ideal Deathbound Eu já vi que não tá dando muito dano Então eu vou dar o Eagle nela Assim eu consigo o Baron Pass E Eu vou poder dar bastante dano nele em seguida Eu acho que eu Hum Eu poderia usar esse Baron Pass Pra dar Charge no Ryuji Então no turn dele Eu já consegui dar o Magaton Rage Mas eu quero continuar jogando pelo seguro Então vamos continuar usando o Makara Marco Kaja da Makoto Cara eu sempre confundo esse nome E Oh shit Ele aumentou a esquiva dele E o Deathbound agora Nossa ainda bem que eu consegui desviar com o Rangda Aliás Consegui refletir com o Rangda Ele vai De novo Ah Cara qual o seu problema Você acabou de cometer um dos Maiores erros da sua vida Eu vou usar o Manfred Dine Pra acabar logo com isso Talvez eu não mate ele É Mas agora no turno do mono Com o Magaridine Eu com certeza Vou dar adeus Esse Ok No turno do Ryuji Eu com certeza Vou dar adeus Esse cara Com o Matos e o Dine E só vai sobrar Esse anjo Pra eu dar um jeito Que por incrível que pareça Ele tem mais armadura Do que eu esperava Na verdade Ele tem mais resistência Do que eu imaginava Ele conseguiu tomar 82 dano pro Ryuji Então É Parece que eu vou ficar com o Joker Dar um jeito nele Brincadeira Eu sabia que ela não ia morrer Era óbvio que eu sabia Que ela não ia morrer O que eu ia dizer Que a Makoto Ia dar um jeito Nesse anjo Pra gente Obrigado Makoto O Chris vai me ajudar a fazer melhor E aí O que foi isso? O que foi isso? As pessoas ainda não atingem por si mesmos depois de ver tudo isso? Desculpe, mas eles são sem esperança. Em qualquer caso, vamos ir para o templo. Olha, bem ali, a minha unha quebrou. Parece que guardas apareceram. As pessoas na cidade começaram a nos reconhecer. Então é natural que eles façam alguns guardas para chamar nossa atenção. Eles não podem fazer isso. Estão começando a ficar estressados, pra caramba. Enfim, aqui sim, começa a nossa incrível e ultra-eficiente farm de experiência. Porque nós podemos simplesmente ficar pegando experiência nesses guardas. E então voltarmos para lavenos, a sermos curados, etc, etc. Para vocês entenderem como isso funciona. Eu só tenho que... Hum... Só tenho que dar um jeito de não ser visto. Ainda bem que você tem como pegar cover aqui. E o design deles aqui, principalmente, é como quis dizer sobre o Soijima. Hum... Ok, esses caras voam. Talvez... Oh, shit, Makoto. Ainda bem que ela tem bloco pra isso. Talvez eles tomem tiro. Eu não sei. Eu não queria arriscar, mas o Magaludine... Aparentemente não é a fraqueza deles. Talvez o Magaludine. Geralmente, quando eles voam, eles têm fraqueza ou eles têm resistência a Ziyu ou Garu. Hum... Mas eu vou chutar que eles tenham fraqueza a Curse. Porque eles são anjos. Tudo bem que eu poderia arriscar. Eles tinham resistência, na verdade. Mas eu acertei. Ah... Quero bem que eu poderia ter arriscado, na verdade, de dar um tiro neles. Não ia custar nada. Mas, enfim... Hum... Eu acho que eu agora vou me sentir um pouquinho à vontade pra cortar as próximas lutas. Porque, bom... Eu vou farmar muita experiência aqui. Então, pessoal, espero que vocês não se importem, tá? Eu... Eu já volto. E aqui, Xero, 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 Xero. Vou tentar fazer uma montagem super maneira, mas acho que não vai dar tempo de fazer isso. Hum... Outra Xero. Outra Xero. Hum... Esse episódio vai ser um pouco ruxado. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas... Essa parte é meio ruxada mesmo. Oh, shit! Halt, Rebels. Eu não vou permitir que vocês continuem a seguir. Vamos lá. Vamos derrubar essa também. Mais pessoas deveriam perceber os Phantom Thieves se nós apenas nos fazemos ver. Isso é exatamente o que nós queremos. É hora de mais uma batalha, Pokémon. Vocês provavelmente não perceberam, mas eu fiz um corte de um dia pro outro. É... Aqui no mundo real, que ainda não foi afetado pela cognição do Mementos. Eu, apesar, não tive o menor dia da minha vida. Não é que eu ainda já esteja tendo, mas... Oh, shit! Aparentemente, eu não vou estar... Minha nossa! Eu, com certeza, não vou estar tendo o melhor dia da minha vida que agora contra esse cara com o Hutt Rising... Hit Rising e... O Charge. Minha nossa! Só acho que eu acertei o Crisco, mas ele ainda assim tá com muita defesa e... Ah, eu não vou nem reclamar. Ele tá com o Charge. Quando eu tomar um hit pra esse cara, eu vou provavelmente morrer. Então, por favor, não me foca, tá? Se bem que o Ryush tá aqui pra se matar por mim, eu vou contar com ele. Enfim, eu vou trocar a Makoto, porque nessa batalha, em específico, esse cara... Eu diria que ele tem muito pouco luck. Eu não sei se esse seria o status exatamente que eu deveria estar falando. Ele tem muita pouca agilidade, então ele vai tomar muito crítico. E o Yusuke, ele é excelente pra donos físicos aqui, depois do Ryuji. Porém, o Skull está sem vida agora, então... Vamos contar com críticas do Mona. Cara, eu tenho muito que diminuir o ataque dele imediatamente. Senão ele vai explodir a gente no Charge. Aliás, ele já acabou de dar o Charge no Ryuji, deixa pra lá. Enfim, ainda tô com medo desse cara. Ele tá sem o Taroukaji já, então... Yusuke, usa o Vorpal Blade, essa é a sua nova skill, e eu tô muito afim de usar ela. Ok, você não deu quase nada de dano. E o Ryuji, ele não tem vida pra usar suas skills, então... Mas o Taroukaji agora, eu provavelmente vou dar um Lifestone pra ele, porque pelo menos assim ele se cura um pouco. E pode usar o Megaton Rage. Taroum é um detentador, mas não. É melhor aumentar um pouco da vida do Skull. Por que eu chamo ele de Skull? Isso é tão estranho, eu não tô acostumado a falar isso. Ai, meu Deus do céu, de novo não! Fuck! Cara, esse combo é muito roubado, velho. Ele tem o Taroukaji e o Charge no próprio turno. Ainda bem que eu acertei outro crítico. Cara, como eu disse, não é muito fácil de acertar críticos. Assim como o primeiro, mas na minha opinião, esse daqui é muito mais fácil de acertar críticos. Então, nós temos que abusar bastante disso. O Deadly Furry agora, se eu não me engano, tem uma chance maior de acertar crítico. Por mais que... É, deu quase nada de dano também. Mas que saco, viu? E o Megaton Rage também não deu... Caraca, eu não fiz cócegas nele. Ok, isso é mal. Eu vou usar o Taroukaji, não quero arriscar de jeito nenhum, então. Não é mal, cara. Você não vai ter o seu Taroukaji de jeito nenhum. Source Dance, droga no mundo! Meu Deus, até com o Taroukaji ele conseguiu dar 1.200 de dano só no Mono. Ainda bem que ele tinha resistência, né? Então, eu não vou reclamar disso. Mas o Tec Meric agora, pra poder poupar um pouco do SP no Mono. E, é, eu tenho bastante Tec Meric aqui, então. Tá tudo bem. O Megaton Rage agora, Drush. Bom, eu consegui o crítico. Ok. Eu posso conseguir um próximo crítico no turno do Mono também. Isso vai ser excelente. Eu vou conseguir dar bastante dano. Ou não. Pra onde foi todo o dano que eu tava dando? Eu tava com o Taroukaji, por acaso. Eu acho que eu tava com o Taroukaji do Ryuuji. Por isso que eu tava dando bastante dano. Não que eu acho que ainda não esteja. Eu não lembro de ter visto o anúncio de que eu tava sem nenhum Taroukaji, então. É. Conceituante agora, pelo menos, vai me dar bastante dano na próxima esquina de mágica. E ele não cansa desse combo. Eu até mordi minha língua agora, mas. Eu tô impressionado. E como esse jogo consegue ser roubado quando ele quer. Eu vou dar uma ideia, Rana. Eu não tenho tempo pra ressaltar o Yusuke. Por mais que ele nos dê bastante dano na hora de ataque, talvez. Ah, cara. Valeria a pena, mas. Oh, boa. Esquece de ressuscitar o Yusuke. Eu tenho crítico do Omega to Rage do Ryuuji. E agora, eu vou poder dar mais um. Ah, não. Não seria inteligente usar o Omega to Rage aqui nessa situação. Vou poder trocar pro Joker. E já que ele está com o Concentrate, eu vou poder dar muito dano no Rayful. E, eu não sei se a pronúncia certa seria Rayful. Ah, eu acho que sim. Rafael, Rayful, Rafa. Ah, eu não tô nem aí pra ser muito sincero. Ok. Ele já tomou bastante dano. E eu simplesmente vou dar um Riot Gun agora nele. Ele tem asas. Ele deveria tomar muito dano pra arma. Eu sei que funciona muito bem. É lógico que nesse jogo. Mas, é. Eu quis dar um Riot Gun nele. Acho que é minha. Eu decido quando quero usá-la. Oh, shit, cara. O Monge, ele tá sofrendo muito pro Source Dance. Eu quero muito esse Rafael pra mim. Porque, sinceramente, ele é um dos meus personagens de alto level mais... Mais forte. Não é meu preferido. Mas, eu gosto muito dele. Porque, ele tem esse combo do Charge. Do... Dos buffs e debuffs dele. Ele tem o Decaja. E, também, ele tem o próprio Source Dance. Que dá... Colossal Damage. Se eu não me engano, é Colossal Damage. E, cara... Ele, simplesmente, é um personagem muito bom pra você ter por perto. Se eu não me engano, ele também aprende Salvation. Eu posso estar enganado, mas... Eu acho que é isso mesmo. Eu vou ficar com o Rang daqui equipado. Porque, pelo menos, eu tenho um pouco de resistência. Por mais que eu não vou dar... Ai, meu Deus. Ele vai dar esse combo de novo. Sério. Cara, como eu odeio isso. Mas, se fosse comigo, eu ia estar adorando pra ele dar Charge. E o Heat Wave. Assim, tão fácil. Heat Wave? Não, é. É, vocês sabem qual é que eu tô falando. Agora, talvez eu consiga derrubar ele com esse Alarachark. Eu acredito que sim. Ele tá com muita pouca vida. Não, hein. Caraca, não dei nada de dano nele. Tudo bem, eu vou manter o Rangda. É... Não, eu vou dar o Egon. Por mais que eu não mate ele, pelo menos eu vou estar seguro. E... Ah. Droga, ele vai dar o Decaja. Por favor, só não mata o Ryuu de cara. Oh, shit. Ele vai dar o Swords desse. E vai ser no Ryuu de droga. Ai, fuck. Ok, mas... Eu acho que eu consigo matar ele agora. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Por mim tudo bem, eu acho. Muito obrigado por isso, cara. Ok. Uma outra ferramenta para a nossa missão. O que está acontecendo? Onde estão os policiais? Ei, aquela pessoa... eles acabaram de desaparecer. Eles viraram de um tipo de fogo azul. Esses outros amazonendos, verão o que diz. Ok... 2 de 4. Falta apenas umas 2 anjos para nós enfrentarmos e então... Chegaremos ao nosso destino, que é aquele templo lá na frente... Para encontrar o nosso maior inimigo. Eu acho que vou simplesmente seguir em frente, e... Eu não tenho porque ficar mostrando o grande disso daqui. Eu com certeza vou pegar muita experiência com isso. Oh p***, não! Essa não, me desculpa, não. Não! É um estupro! Eu tô bem, pessoal. Eu só queria dizer isso. Na verdade, eu não direi nem que eu tô bem. Eu direi que eu estou uma maravilha. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito nem que eu deixei vocês comentarem tanto sobre piadas com o nome Mara. Deixa eu falar uma coisa. Não requer habilidade nenhuma fazer esse tipo de piada, ok? Se você tivesse merda, você nunca iria fazer isso para o mundo. Oh! Salve-me com armas em mão. Me parece que eu não tenho escolha. Eu vou tomar responsabilidade pessoal pelo maldade dos meus filhos. Melo de São Paulo. Enfim, eu vou usar um ataque especial dessa vez do Joker, que é o Down Shot. Que nós aprendemos, na verdade, com o Shinya lá em Shibuya. E nós vamos poder pôr em prática aqui no Mementos ou... Pera. Eu tô em Shibuya. Fuck! Então, Shinya, olha aí de baixo, tá? Eu tô aqui em cima lutando contra... Oh shit, cara. Esse ataque é muito forte. Pode parecer que não, mas o Divine Judgment ele tira 50% da sua vida com um golpe. E ele pode ser bem perigoso se for usado duas vezes. Porque... Eu não vou ter que explicar porque, né? Enfim, eu queria muito saber se ela tinha fraqueza a arma ou não. Foi só o Down Shot mesmo que derrubou ela. Enfim, vou usar uma Sukukaja só por precaução. Porque ela não tem fraqueza a nada também. E ela não é propensa, como as últimas Shadows eram, a tomar dano crítico. Então, vai ser mais difícil derrubarmos ela. Porém, por outro lado, nós já começamos muito bem dando Down Shot e... Oh shit... Eu não tenho como usar mais Down Shot. Fuck, eu não tenho mais munição pra isso. Então, eu vou dar só o Charge de qualquer jeito e... Eu espero muito dar um dano massivo com o Joker e o Ryuji. Por mais que ela não tome crítico... Holy shit, todo mundo saiu bem, exceto Mona. Ok, deixa pra lá. O Yusuke também tomou uma droga. Não, 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 não. Fuck! Ainda bem que o Fox conseguiu desviar. Enquanto você, Mona, apenas no escuro. Não deixe bem porque eu vou precisar muito do Ryuji aqui nessa batalha pra poder completar com o meu dano. Não que o seu dano não seja muito útil, mas... Sinceramente, dar um Vorcon Blade agora seria muito legal. Mas eu vou dar o Deadly Furry porque... Eu sinto que tem mais dano quando é só pra um inimigo. E agora eu vou dar o Charge no Ryuji também. Cara, por sorte ela não tem de Kaja. O que significa que agora que nós temos o Charge e o matar o Kaja, eu vou usar o Rath Gun. Nossa, eu acertei o Crítico, maravilha. Eu vou dar muito dano. Nossa, cara, eu consegui até um ângulo muito maneiro acertando esse Crítico. É... Eu não vou me prolongar muito nisso porque eu acho esse ângulo... Conceito em especial ficou muito legal porque ele é gigante e tudo mais. Mas eu disse que eu não ia me prolongar com isso. Enfim. Poxa, de vários enjoyment agora. Ainda bem que foi no Monday, não em mim. E ele se diz resistente a Bless, mas ele... Não importa o que aconteça, você vai sempre tomar cinquenta por cento. Eu tomei mais de cinquenta por cento. Produção, que porra foi? Ah, não. Ok. Eu usei Rath Gun, então eu tinha menos de HP mesmo. É verdade. Tá. Eu vou manter a gente seguro com o Mon, né? Tudo que eu posso fazer. Depois eu posso descer e curar todo mundo. Então eu recupero todo o SP. Agora o Deadly Fury com o matar o Kaja. É. Nada demais. Mas o Ryuji agora tem o Mega Torroid com o Charge e o matar o Kaja. Nada mal. Viu, Ryuji? E eu vou... De novo usar... Eu poderia dar outro Charge, na verdade. Mas eu vou diminuir a defesa dele. Assim... Eu consigo dar bastante... Se eu não me engano o nome desse... Dessa... Dessa Angel? Dessa Shadow? É Gabriel? O que... É... Eu não sei porque foi representado como uma mulher. Porque Gabriel é nome de homem. Mas... Tudo bem. Eu não vou me aprofundar também muito nesse assunto. É... Isso... Na dungeon mais difícil. A última dungeon desse jogo. E agora... Graças a futa... É... Não é que eu precisasse muito futa. Você poderia, sei lá... Ter feito isso um turno antes. Que eu não gastaria o matar o Kaja do Ryuji. Mas... Rartigan agora sem o Charge de qualquer jeito. Eu espero que dê um dano considerável. É... 240 de dano. Nada mal. Eu... Eu consigo aceitar isso. Oh shit, Ryuji. É... Pelo menos o Divalent Judge vai ser bom pra gente fazer um pouco de matemática. E agora... Como o Mono tomou 218 de dano. Eu vou chutar aqui. Ele tem o máximo de HP de 439. Eu sou péssimo em matemática. Eu espero muito ter acertado. Mas eu acertei o Miracle Point. Isso que importa. Então... É... Toma isso, Gabriel. E toma isso também, Gabriel. Eu... Não sei se... Tem alguma ligação Gabriel na... Na bíblia? Eu não sei. Eu não... Não li a bíblia mais. Eu imagino que tem alguma coisa... Não é possível que tenha assim... Uma ligação... Que não tem nenhuma ligação na verdade. O nome Gabriel com uma anja. Então... Se vocês souberem... Por favor me expliquem. Até onde... Até onde eu sei... Gabriel foi representado como... Um homem... E em algum time não entende ser... Eu não sei... Eu posso estar falando muita besteira... Porque... Tem muitos Gabriel, Ray... Ou... Tem muitos nomes bíblicos em Persona. Então... Eu com certeza posso estar me confundindo, mas... Vocês sabem mais do que eu. Vocês podem usar a Wikipatch enquanto eu estou jogando. Podem dizer isso nos comentários. Não! Uma pessoa desapareceu... Em frente dos meus olhos. Por favor, salvá-nos! Alguém! 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 Eu não estou surpreso, que os inimigos daqui sejam tão poderosos. De fato, embora eles não sejam de fato servos de Deus, eles... Honram seu nome. Eu me pergunto se as pessoas necessidades estão bem. Eu espero que sim. Dado o que está acontecendo no mundo, ninguém mais pode ser considerado estranho. É, é por isso que não podemos perder Só tem uma coisa que nós temos que fazer Bendito Lady Anne Vamos continuar Já fazia um tempo que o Mono não chamava ela de Lady Anne Mas enfim Eu acho que por hoje nesse episódio é só Pessoal, nós já estamos muito perto da torre E cara, falta apenas mais um anjo Até nós chegarmos dentro daquele templo E eu tô muito ansioso pra isso Eu espero que vocês também estejam Então, espero que eu possa contar com o apoio de vocês também Com, vocês sabem Eu vou Eu não vou pedir isso Enfim, vocês sabem exatamente do que eu tô falando Qualquer ajuda será muito bem-vinda E eu vejo vocês então No próximo episódio de Persona 5 Onde temos que salvar Shibuya Corrupção Do Mementos É